Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra vocês. Não é detonado, não é dicas, não é zoeira. Agora é uma coisa séria. Nossa, eu tenho mensagem pra cá, eu vou chegando aqui. Galera, o seguinte galera, tô aqui mostrando pra vocês ao fundo um videogame que eu recuperei na Caçada Game. Pra quem não sabe, Caçada Game é um quadro que eu tenho aqui no canal, que eu vou em lugares, compro videogames e vou aumentando minha coleção, certo? Eu já tenho vários videogames bacanas aqui, eu sou um retro gamer. Pra quem não sabe o que é um retro gamer, é um jogador que joga desde os clássicos até os modernos, né? A gente é um retro moderno gamer, né? É um jogador, vamos dizer assim, né? Eu me titulo como jogador, adoro videogame. Videogames é uma das minhas paixões, certo? Ao fundo não é, não é, não tô jogando porque eu tô com o tempo muito corrido, certo? Só que eu vou passar aí, vou dar esse videogame pros inscritos, certo? Eu vou doar esse videogame pros inscritos, é um Mega Drive 3, certo? Lindão. Ah, mas o Mega Drive é antigo, é um videogame antigo galera, mas é um videogame muito funcional e muito divertido. Ele já vai com 10 jogos na memória, certo? 10 jogos na memória, vai com um controle, certo? Eu não tenho outro controle, eu vou precisar de outro controle pra poder o próximo videogame, o próximo Mega Drive também, né? Eu tô separando alguns itens aqui pra poder tá sempre doando aí pros inscritos aí. Então se você não é inscrito no canal, se inscreve muito no canal, ativa notificações e participe. Vai ter uma meta aí de like aí, né? Que é pra poder a galera ver se não adianta eu pegar, ah, vou sortear e sortear de qualquer jeito. Vai ter uma meta de like, que é pra ver se a galera tá curtindo aí, a galera vai curtir. É um quadro novo num canal que eu vou tá sempre doando itens de videogame. Pode ser um videogame, pode ser a fita, pode ser um jogo. Isso vai depender da caçada que eu tiver fazendo. Se for um item, pô, vamos dizer aqui, eu já tenho meus videogames, certo? Se for um item que eu não tenha, aí eu vou fazer, pô, vou ficar pra mim esse item. Mas eu vou tá dando outro item no lugar aí, certo? Então esse Mega Drive aí, eu tô mostrando no dia que eu tinha consertado o Mega Drive. Eu tava limpando as fitas, as fitas que eu tenho aqui. Aí eu tô mostrando, mas esse Mega Drive aí, ele tem alguns arranhões por ser um videogame que tem mais de 20 anos, né galera? É um videogame que foi recuperado da caçada, mas ele vai todo funcional, com cabo, com controle. É só ligar na tomada, ligar em qualquer TV, certo? Porque ele tem entrada áudio e vídeo, né? É só ligar na TV e se divertir com uns 10 jogos na memória. Ah, Marco, mas eu tenho fita de Mega aqui, eu posso usar nesse videogame aí? Pode, galera. Esse aqui é o Mega Drive 13, ele é compatível com qualquer fita de Mega Drive, certo? No padrão americano e japonês. Esse europeu tem alguns que pegam, outros que não pegam, mas a grande maioria pega, né galera? Entendeu? E ele também é compatível com o Ever Drive. Então se você tiver um Ever Drive aí, você vai poder jogar também com o Ever Drive nele, certo? Lembrando que é só o videogame com 10 jogos na memória interna, né? Um controle, o cabo e o cabo pra ligar na TV. Ele já tá preparado pra você colocar na sua TV e se divertir. Galera, não esqueça de ler a descrição, certo? A descrição vai ter as regras aí, certa a meta que precisa pra poder tá doando esse videogame. E também tem o canal dos nossos amigos aí, participe do canal dos amigos também, certo? É sempre bom tá aumentando a família aí. Se você curte o canal, curte o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui o canal é focado nos jogos, né? Por isso o nome general dos jogos, né galera? Dos gamers, né? Por quê? Porque é que a gente joga, beleza? Então a gente joga desde o Nintendinho até, sei lá, até o Xbox 20. Onde tiver jogo a gente tá jogando, tá? Só não joga no celular porque eu não curto muito, mas estamos aí. Beleza, galera? Forte abraço a todos. Não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo. Lembrando que a meta de like tá aqui na descrição, certo? Então já vai chumbando o dedo no like aí. E participe, coloque aí nos comentários. Hashtag eu quero esse megão, beleza? E o Mega Drive, esse daí vai sair, filho. Bateu a meta de like. Lembrando que você que ganhou o Mega Drive, depois do sorteio aí, depois de bater a meta, eu vou botar na descrição, certo? Eu vou botar na descrição o ganhador, certo? O ganhador vai entrar em contato pelas redes sociais aí, seja no WhatsApp, Facebook, Twitter. Ele vai procurar a rede social aí disponível que ele tenha também, que eu tenho. E vai entrar em contato. A gente vai fazer um outro vídeo, né? Eu vou pedir que o ganhador mande um videozinho pra mim. Né? A WhatsApp não para, né? Mande um videozinho pra mim pra poder a gente comprovar que foi com sucesso lá pra casa do novo dono. E esse Mega Drive tá precisando de um dono, galera. Pô, coitadinho tá aqui sem jogar, porque eu tenho meu Mega Drive japonês e eu só jogo no meu japonês. Eu sou um pouco, vamos dizer assim, eu me apego às coisas. Então, eu só jogo Mega Drive no meu japonês. Então, esse Mega Drive tá precisando de um dono. Seja o dono desse Mega, beleza? Forte abraço a todos. Lembrando, hashtag eu quero esse Mega nos comentários. Tamo junto. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. E não esqueça também de ler a descrição do vídeo. Informações importantes estão nela, beleza? Forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Falou, fui!